Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Vida na Caatinga Hoje a gente vai estar mostrando para vocês um pouco da criação de ovelhas também E está mostrando um pouquinho aqui da nossa escultura que ainda existe no nosso sertão Que é uma criaçãozinha de ovelha, tem galinha aqui também Estou mostrando um pouco para vocês também da planta que a gente tem aqui de palma também Estou soltando elas para a gente estar colocando a ração para elas E vou estar mostrando o local onde a gente faz a ração para os animais, beleza? Deixa eu soltar elas aqui Essas aqui são as ovelhas A gente costuma colocar ração com palma, xerém também para elas Vou mostrar um pouco para vocês ali da plantinha de palma também E mostrando onde a gente faz toda a ração para os animais Para as ovelhas, para o gado também A gente costuma colocar ração nessa coxinha Tipo, a gente costuma colocar ração aqui nessa coxinha para o gado Aqui é a criaçãozinha de porco que a gente tem aqui Já estão se alimentando aí da raçãozinha E aqui nós temos aqui também um plantinho de palma também O plantinho de palma é que abastece aqui nossas criação, ovelhas E também quando a gente quer colocar uma ração com o gado Colocar uma raçãozinha com falera A gente costuma cortar a palma, misturar e dar de ração também O período de seca também, que a gente coloca Agora vai estar colocando a ração para os bichos agora Ou eu estou mostrando para vocês ali Chegando agora na casinha onde a gente Coloca toda a ração para os animais Para o gado também, para as ovelhas Vou relar uma raçãozinha também para as ovelhas Vamos relar um capinhozinho Aqui é um capinho Vou relar um capinhozinho para eles Vou mostrar ali para vocês Aqui é onde a gente relar a ração aqui Isso aqui é uma forrageira Certo? Então a gente vai Fazer todas as rações A gente coloca para os bichos Cair lá na coxia Direto na coxia para a gadeirama Tendo aí para A gente relibota para o rio Vou mostrar para vocês daqui a pouco ali a coxia E dessa maneira aqui A gente alimenta nossos animais A simplicidade ainda existe Um pouquinho da cultura Um bezerrinho ali É isso aqui É isso aí A gente está mostrando sempre um pouco Da cultura do nosso sertão Como a gente Verve aqui no sertão Na Caatinga Vamos estar Fazendo sempre viagem na Caatinga Mostrando a Caatinga Como é que está a Caatinga Mostrando uma grande variedade Daqui do sertão A gente agora vai relar A ração para os animais Rela a ração Coloca para os animais A ração já cai logo Pireta ali A gente vai tentar fazer vídeo Todos os dias para vocês aí Nosso sertão aqui Né Coloca no sertão Vamos lá no sertão Vamos ir muito cuidados Por favor Não correr lá a ação Para não segurar a mão Deixa o cabinho correr só Entendeu Se correr só Não fica escondendo o cabinho Tem que puxar a mão Certo Então agora vai mostrar para vocês Ali agora Cortando a palma Para os bichos ali Sai dessa maneira a ração Olha isso aí Dessa maneira Sai para a gente servir Para eles ali Escorrer Cortar a palma E colocar um xerê Aí também Dessa maneira Dessa maneira a gente coloca Para as ovelhas Para estar se alimentando Vamos levar para elas ali Daqui a pouco a gente rola A gente agora está cortando a palma Para colocar para elas também Vamos misturar agora com o capim O capim que a gente acabou de relar A gente vai colocar misturada Com a palma para elas Vamos cortar aqui A palma Para estar Fornecendo para elas Deixa eu colocar a luva aqui Porque a palma Ela tem muito espinho E você cortar sem a luva Se for morrer em pé Está de espinho Aí fica difícil de você tirar Já está uma perrinha Na ali já Com fome Agora que é Seis horas Que a gente vai Para o trabalho ainda A gente costuma colocar A ração mais cedo Para elas Antes de sair para o serviço Meio dia Quando a gente Almoçar A gente coloca de novo Quando eu trabalho longe Eu mando Falo para a minha esposa Colocar Dessa maneira É a vida No sertão É a vida na cartinha Dessa maneira Rapaziada Aqui eu corto Dessa maneira Para ficar bem pequenininho Para esconder Dessa maneira Eu vou lá E você Vem para elas ali Aqui para ela Minha rapaziada Então elas estão comendo Aqui já O coxo Que eu tinha aqui Ele quebrou todinho O fundo Vou estar arrumando Vou estar reformando Ele Vou estar mostrando Para vocês também É um coxo Bem grande Ele é aproximadamente 2 metros e 20 E as ovelhas Minhas tudo em comida Nele Vou mostrar para vocês Ali O fundo dele Torou todo Em corra da chuva Depois desgastando Desgastando Tem que arrumar novamente O coxo Também está vazando Eu vou arrumar Ele é um coxinho De sal também Vou colocar aqui O baldo ali Para ela estar Bebendo água Vou mostrar para vocês Ali O coxo de ração Para elas Isso aqui é a minha correria De sair Para o Trabalho Vou mostrar para vocês Ali O coxo Isso aqui é o coxo Certo É o coxo A gente coloca a ração O fundo desgastou Todinho Eu vou ter que Arrumar ele Todo de novo Está colocando O fundo de novo Com essa madeirita Aqui Replastificada Agora O que eu coloquei Embaixo Era o outro Por isso que ele desgastou Foi chovendo Desgastou Todinho É isso aí Esse foi o videozão De hoje Aqui é o Ratinho aqui Da casa Esse foi o videozão De hoje Espero que vocês tenham gostado Que Deus possa abençoar A vida de cada um Papai do céu Se inscreva no canal Compartilhe Tamo junto Minha família Tchau Tchau Obrigado.